Boa tarde pessoal, diretamente aqui de Joinville na fábrica da Buscar Saindo os primeiros carros da 1001 O carro como você pode ver ainda não está totalmente acabado Ele está saindo para um teste de rodagem Vamos acompanhar aí É o Bus 320L, provavelmente um chassi Mercedes 1721 Opa! Saindo aí para a teste de rodagem Aqui na rua Augusto Bruno Nilsen E foi